Os partidos políticos têm até este domingo para apresentar as prestações e contas relativas ao ano de 2023. A documentação deve ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual do TSE. A medida é obrigatória e prevista em lei e tem como objetivo dar transparência à origem das receitas e ao destino das despesas do partido.